Música Uma extensão da areia da praia, da maresia e do charme carioca. O projeto assinado por Lia e Felipe Sequeira contou com a refinada parceria de Oscar Metzavá, empresário, fotógrafo e artista, que deixou o janeiro ainda mais charmoso, com cara de rio. O rolê de hoje é no janeiro hotel. Música 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 O trabalho do escritório de vocês transpira o que existe de elegante hoje no Rio de Janeiro. Simplicidade associado a um praticamente minimalismo de objetos, de forma, cores totalmente harmônicas, sóbrias, para poder dialogar com esse esplendor que é isso. É mais ou menos por aí o seu trabalho? Não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não, de fato, assim, a gente gosta de um certo silêncio. A gente acha que é importante. Quando você trabalha, assim, num ambiente monocromático, aí você valoriza a forma, o shape, as texturas, o material. Então, a gente acha que esses elementos todos, eles têm uma força tão grande e que a gente tenta que eles tenham uma música. Então, a gente acredita, assim, principalmente aqui no janeiro, que foi super importante para a gente, o envolvimento, né? Assim, que não tivesse barreira nenhuma, fronteira nenhuma com a natureza. A gente está muito perto, é muito forte. Ao invés de tentar brigar ou complementar a vista, você tentou ficar neutra, na verdade. Na realidade, foi uma continuidade. A gente tem o tom da areia, a gente está muito, essa proximidade da praia é muito grande. Então, a paleta de cor ter vindo da areia, a textura do travertino, né? A parede. Eu vi que você brincou com a textura. Vocês fizeram uma textura descontinuada entre o fosco e o brilhante. É, o tempo inteiro. Acabou gerando um grande cenário neutro, dando destaque para os poucos objetos escolhidos para o decor de vocês. Que vão desde livros com títulos fantásticos, até pequenos objetos de Murano intercalados com algumas costelas de Adão. Na realidade, nessa parte, a gente participou de tudo. O projeto de arquitetura é todo nosso, a parte de imobiliária foi toda nossa. A gente desenhou 90% da marcenaria que está aqui, foi toda projetada pela gente. E essa parte de escolha, eu diria, assim, 90% a 100% do Oscar. É o dedo dele. É o dedo dele. Foi onde ele pegou e falou, ah, eu queria ter uma luz. Então, ele queria ter uma luz em algum lugar. Então, ele escolheu, porque como não tinha luz nenhuma, ele sentiu falta de uma luz. Aí, ele escolheu o Murano. Eu vejo que ele tem uma coerência, assim, uma linha. Ele, como você, é surfista, então, ele se relaciona com a natureza de uma maneira muito forte. Como ele ama, de fato, a estética, ele está assinando também o hotel. Então, foi maravilhoso, porque só fez com que tudo isso que você está falando ficasse mais evidenciado. Isso era uma sacada que vocês fizeram na piscina, que eu achei espetacular. É o verde da piscina continuando com o verde do mar. Quando você está ali de pé, você vê como se fosse uma continuidade total. São quadros, são molduras, porque o tempo inteiro a gente se depara com esse mar maravilhoso, com dois irmãos maravilhosos. E aí, a gente, na realidade, sentiu falta, quando a gente estava projetando a piscina, não só de ter a continuidade com o mar, mas a gente sentiu falta da montanha. E foi aí que a gente entendeu que, se a gente rompesse a parede lateral, a gente conseguiria criar esse elemento, enfim. É um elemento que a gente gosta muito, a gente explora bastante. Ele é muito Brasil para a gente. Ele acaba quebrando todo o formalismo da linha reta. Exato. Ele cria um humor, ele cria um outro olhar. Total. Menos se exulta. Menos se exulta. A gente não queria só fazer aberturas, a gente sempre estava pensando também em enquadrar alguma coisa. Então, quando a gente abriu o primeiro óculo, quando você sai do elevador no 18º andar, você tem o mar, você tem o horizonte. Quando você está enquadrando o humor dos irmãos, então a gente trouxe o mar em uma montanha no outro. Ah, e na realidade, assim, são símbolos, ícones da cidade do Rio. Então, como você está num hotel, você está relaxando, você está feliz, é lazer, normalmente. Então, nada como você ser presenteado por esses ícones da cidade. Felipe, eu adorei a fachada. E eu não sei o que vocês fizeram, porque ficou completamente diferente, mas eu sei que vocês não poderiam mexer, porque essa parte do Leblon é apacada, não pode ter interferência nenhuma de arquitetura. O que vocês mudaram na fachada? A fachada é apacada pela PAC do Leblon e é muito difícil a gente hoje mexer, mas foi uma escolha nossa também. A fachada, o prédio é muito bonito. A gente achou que ele combinava muito com a nossa arquitetura proposta. Eu adorei esse restaurante. Eu sei que vocês, na verdade, colocaram ele abaixo e fizeram outro, né? Eu queria que você me explicasse como foi esse processo, como vocês conceberam o restaurante e o que vocês tiveram que mudar. Como o hotel inteiro foi botado abaixo, a gente mudou o restaurante, o layout do restaurante. Antigamente, o bar ficava justamente aqui nessa parte próxima à fachada. A gente achou que não era o lugar dele. Pegamos o bar, botamos ele lá atrás. Era outro bar, na verdade. Era outro bar. Inclusive, era icônico no Rio de Janeiro esse bar, mas ele é de uma outra configuração. Outra configuração, ele tinha outra proposta de arquitetura, de decoração. E a gente quis trazer uma unidade para o hotel. Então, a gente, além de trocar o layout, que a gente levou o bar lá para trás, principalmente porque o bar ocupava muito espaço nesse salão, a gente queria trazer as mesas para ficar em frente ao mar. Você ter o mar entrando. O piso é o tom areia. Então, é como se a gente tivesse uma continuidade da praia. E tudo isso daqui que a gente produziu e arquitetou também, esses objetos, tudo isso dá esse clima intimista, um clima de casa. Os objetos de Murano, as fotografias. As fotografias são todas do Oscar, né? O Oscar é fotógrafo, né? O Oscar é fotógrafo, artista plástico. E ele fez toda a seleção dessas peças que estão aqui. E, claro, a gente fez em conjunto, fomos selecionando e, realmente, a gente conseguiu trazer esse clima de casa intimista aqui para o hotel. Deve ter alguns objetos aqui, pelo acervo pessoal dele, provavelmente. Sim, a maioria do acervo pessoal dele, que ele trouxe a casa do Arpoador. Ah, ele pegou na casa dele e trouxe para cá? Pegou na casa dele e trouxe para cá. Tanto os livros, quanto os quadros, alguns objetos. Ele queria trazer, realmente, esse sentimento de você estar em casa, né? Você ter uma continuidade do mar, da praia e ter uma informalidade. A maneira nova das pessoas entenderem um produto diferenciado passa hoje por um ar muito mais casual do que era antigamente? Totalmente. Hoje, o que é elegante não é necessariamente luxuoso. Eu acho que a elegância também está no simples detalhe. Eu acho que a gente trouxe essa madeira, esse piso tomareia e criou toda essa atmosfera elegante, mas, ao mesmo tempo, suave, leve. Você acha que isso é o que um cliente hoje, de um produto de alto luxo, espera? Eu acho. Uma certa informalidade. Eu acho, total. Até para contrabalançar a vida que já era. Com certeza. E não só tudo isso que você falou, mas eu acho que também, principalmente, pelo nosso entorno aqui. Aqui a gente está na praia. A gente pode descer, chegar do quarto, descer de chinelo, Havaianas e dar um mergulho na praia. Subir, almoçar no fruto do mar. Tudo de chinelo, depois dar mais um mergulho no fim de tarde. Acho que toda essa informalidade faz parte desse entorno também, da praia, do mar, do Rio de Janeiro. O que tem que falar? Eu queria que tivesse velas. Até parou um pouquinho, né? É quase que uma... Você tem a subir e o bom. Você tem a subir, vai subir. Obrigado.